Mas aí teve bastante ocorrência lá, cara. No Capão Redondo é foda ali, né, cara? Ali os ladrões... Já trombou o Mano Brown lá? Lá não, eu trombei ele aqui na área do 22, aqui na Zona Sul, né? Aqui perto da estrada do Alvaringa. Mas é, meu... É o cara que... Bom, pelo menos na nossa abordagem lá não levou uma. Você enquadrou ele? Enquadramos. Opa! Enquadramos ele... Enquadramos o Mano Brown aqui no canal, tem 3 milhões de acessos. Enquadramos ele de madrugada, pô, ele tava com... Manda pra nós é isso daí. Ele tava com o Jeta Branco, cara. De madrugada a gente passando ali na estrada do Alvaringa. Aí o Jeta Branco passou de madrugada, cara. Aí volta, vamos abordar. Aí abordou. Aí desceu ele lá, cara. Mas suave, cara. Não levou uma, uma tabela de maconha dentro do carro, mas... Tava na mente já, né? Não tinha mais nada. Mas foi humilde, cara. Foi, trocou ideia, conversou com nós lá, que tava aí na casa da menina, que não sei o quê. Mas não levou uma não, cara. Não levou uma não. Aí tinha uns polícias lá com nós lá, querendo dar ibope pro cara. Aí a gente ia colocar o cara no lugar dele. Falei, não é? Falei, peraí. No dia que você tiver de foca, você pega autógrafo dele. Agora não. Falei, porra, barca de táxi que você vai querer ficar pagando pau pro Mano Brau, cara. Não, você é louco? Não. Pode parar com isso aí. Chamei o polícia. Falei, pode parar aí, tio. É mesmo? Pode parar que senão você vai, eu vou mandar você lá pra represa, irmão. Você vai trabalhar todo molhado. Pode ir, abaixa a adrenalina aí. Aí ele já se ligou. Tá mandando ele falar, conta aquela música lá falando. Só faltou isso aí, cara. Começou perguntado. E aí, não tá fazendo mais show? Eu olhando assim, eu falei, pô, o que que tá acontecendo ali, cara? Porque eu era motorista da viatura, né, meu? Era rodinha, que a gente chama de rodinha. Então, você fica meio afastado da abordagem, quem é o motorista, né? Você fica ali, escutando o rádio da viatura e tentando escutar o que que tá acontecendo lá, né? Você fica meio afastado. Porque a gente faz um revezamento. Quando um vem pra perto da viatura, o outro vai pra lá, entendeu? Pra não deixar a viatura sem ninguém. Sempre tem que ter alguém lá perto da viatura. Então, eu de longe só escutando, ele com risadinha lá com o Brau. E o Brau também dando risada e não sei o quê. Falei, mano, que vínculo de amizade é esse aí? Aí, na hora que ele veio pra anotar lá, né, os dados do Brau, eu peguei e falei, irmão, pode parar com essa putaria você e o Brau lá, hein, mano? Se não, você vai pra água, irmão. Pode parar com essa porra aí, cara. Na época já era cabo, né? Falei, pô, cabo, desculpa aí. Eu falei, então tá bom, já era. Aí anotou lá e saiu fora, entendeu?